Bola balançar Bola balançar Bola balançar Ficar chorando perto de você Tá mais tempo longe Meu coração Cansou de sofrer Na solidão Não quer mais viver Com você Amor Cansou de sofrer Olha aqui todo tempo Quando eu ver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de remoto Todo tempo Olha aqui todo tempo Quando eu ver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de remoto Todo tempo Quando eu ver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de remoto E todo tempo Só tô pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de remoto Olha aqui todo tempo Quando eu ver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de remoto E todo tempo Só tô pra fazer É pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de remoto Além de todo tempo Quando eu ver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de remoto E todo tempo Quando eu ver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de remoto Só fico triste quando te amanheço Vê dança e eu vou dançar e dá pra separação Pra não viver igual o sangue, se guarda o farró Que se garante Todo tempo e quando eu ver Dá minha ponta pra dançar com teu beijinho numa sala de remor E todo tempo e quando eu ver Dá minha ponta pra dançar com teu beijinho numa sala de remor E todo tempo e quando eu ver Só fico na passão Passar na beijão Isso Castigado em forró, merdão Alvindo Oh, vai e macho, meu patrão Vim, vim, chamando forró Oh, vai e macho, meu patrão Fazendo amor com uma vaca magra que não tenha fome pra te levantar Sou animal, menino bicho Já me tenho certinho, já fiz barrabás Será normal Viver assim como animal Irracional, não tenho culpa De ser assim, menino bicho Acostumar Uma velha, uma claridade Uma certa luz pelo especial Olha sozinho que não mata nem que é tu Fazer amor com uma vaca magra Que não tenha culpa pra se levantar Sou animal, menino bicho Já me tenho certinho, já fiz barrabás Será normal Viver assim como animal Irracional, não tenho culpa De ser assim, menino bicho Acostumar Alô, ele é seu patrão É da laranja, da ceasa, show Tome, fojó Tome, fojó Alô, ele é seu patrão Alô, ele é seu patrão Ele é seu patrão E eu, tudo seu Minha, toda minha Juntos, nessa noite eu Quero te dar todo o meu amor Toda minha vida Eu te procurei Hoje, no fim de mim Ter você é tudo o que eu sonhei E, oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue perdi por você Esse cara já show Vai mais pra dançar Você é o que eu quero Você é o que eu espero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida Eu te procurei Hoje, estou feliz Ter você é tudo o que eu sonhei E, oh, eu te amo E, oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue perdi por você E, oh, eu te amo Olha o porração Que se garante ao viver no forró As garendas, o chão da chão do patrão A cor para o forró Eu vi o reino barato Fome de mal e de sério Joga carne, bebê e gana Era minha ensinação Enquanto se dava pro jogo Se dava de permissão O cinto é uma vinte Põe tapado e o facão Já me viu a cachaça Misturada com o alemão Puxava o chão dos olhos E misturava o carvão Botava o encartei duas Botava a roupa no chão Botava o cara no bolso Tava feita na praça Os parceiros do dia Já me chamavam a atenção Lembrava, eu virava a mesa Me chamava de ladrão E outro mais perto Eu gritava Já me lembro a discussão Seria o jogo de novo Vergonha não tinha, não Quando amanhecia o dia Não me restava o cruzão Chegava em casa com soco Dava outra explosão A mulher pedindo roupa E os filhos te gilobão E eu não tinha pra dar E maldita A profissão Para bater, para lá A fim, meu favor O rei macho E um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanha Para uma apresentação E me levou à igreja O dia da devoção E me apresentou para os padres E me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava a voz de emoção Comer a hosta sagrada Minha santa comunhão Da bestia pra caca E o Deus do coração Nunca mais ouvei para Me livrei da tentação Porque senhora, esse é show Bora balançar, bora balançar Só um pouco da balão A firma e o barrozinho Churrascaria doce O da gente é show, hein Bora balançar, bora balançar Tô suadinho Negócio 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 Olha aqui Ai, que dois de dente na gota, serena Ai, que dois de dente na gota, serena Ai, que dois de dente na gota, serena Fui comendo doce Toda já que é lenta Tô suadinho Só um pouco foi dois de dente Praga desse dente Não para de doer Eu vou arrancar e vou mostrar pra você ver Ai, que dois de dente na gota, serena 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 A firma e a nozinha, safa Olha o balançar, olha o balançar Olha aqui Ai, que dois de dente na gota, serena 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 Eu fico comendo doce Toda já que lembra Doce que tava quente Sabe onde foi dois de dente Praga desse dente Não para de ver Eu vou arrancar e vou mostrar pra você ver Ai, que dois de dente na gota, serena Ai, que dois de dente na gota, serena Ai, que dois de dente na gota, serena Sobe assim a perna e eu puxo Fale o farro Fale o balançar, fale o balançar 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 Marcação 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 E no mar da fete tristão, está tão pujo sem par E lá dentro do seu vaqueiro que não vem mais apoiar Não vem mais apoiar Tão dolente a cantar Que tem culo, que tem culo, que tem culo, que tem culo, que tem culo E aí gato! Bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar dostão E sou mais que se das quebrar Lá do sertão E nunca mais Morirão Seu cantar no vão E gato E sacudido na rova Desprezado do senhor Só tem prato do cachorro E ainda chora suado É demais Tantando A chora Ver amor E tem prato do cachorro E tem prato do cachorro E gato E gato E gato E gato Você se fala em São Flamengo Quero abraçar especial A Corujita Tá marcando presença Bora Corujita E de uma tarde Vem tristão E a luz Sem parar E lá no seu raveiro Não vem Mais a boia Não vem mais A boia Não vem mais E tem prato do cachorro 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 E gato Com a beira E o choro E morre Sem deixar Tão E sombra Esquecido Mas quebrar Lá do sertão E nunca mais Ouvirão seu cantar o meu pão E tem o levo, o levo, o levo, o levo E tem o levo, o levo, o levo, o levo E caduou E sacudido do pastor Descansado do senhor Só lembrado do cachorro E ainda chora a sua dor É demais Dançado, a sua hora, o levo E tem o levo, o levo, o levo, o levo E tem o levo, o levo, o levo, o levo E caduou E aí Sou para da velha forrozeira Vamos dançar forró Trinta e sete anos de tradição Nozeologia Isso Estou namorando De uma negra princesa Fico adocinando De tanta beleza Estou namorando De uma negra princesa Fico adocinando De tanta beleza Ai, ai, ai Essa negra linda Me deixa louco Só me consome De pouco a pouco E essa negra é linda Me deixa louco Só me consome De pouco a pouco Vamos dançar forró Vamos dançar forró Falá, sai, papura E essa nega é linda, me deixa louco, só me consome, de boca a boca, e essa nega é linda, me deixa louco, só me consome, sucesso do Brasil, vem que o forró que se garante é ao vivo, é ao vivo, opa, então vem a forrozeira, é de calcá para todo o Brasil, seu menino. Eita moçada forrozeira do forró, 8813, 828, liga, leva a forró que se garante para todo lugar do Brasil, obrigado meu patrão Gesso, é, doutor Vito, meu irmão, sou de bola, ô festança linda, hein, bora Miraíma, cuida, velho, obrigado pelo carinho, sou de bola, hein, quero dizer que é um prazer imenso mais uma vez aqui, nessa churrascaria, ô casa de show maravilhosa, dozinho da Gia, 37 anos de tradição, vamos dançar forró. Capitão Neném Vamos dançar forró, meu patrão Gesso Força da boca que tá aí fora, vem pra cá, pode mais, hein, e aí Você bem sabe Eu não te prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilhar Tão bem há dias que a chuva cai Você bem sabe Eu não te prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilhar Tão bem há dias que a chuva cai E se você quer por ti Pra viver, por viver Sem amor, bom, 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 bom Não tem culpa Eu não te prometi um mar de rosas E a promessa que eu fiz Fazer você feliz Queria que você tenha intenso O quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Queria falar Há menos uma vez O mundo inteiro Seus pés Eu juro não teria Eu juro te daria E não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Eu tenho muito tempo para amar Você bem sabe Eu não te prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilhar Tão bem há dias que a chuva cai Você bem sabe Eu não te prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilhar Tão bem há dias que a chuva cai Vem pra cima Galera dá pra fundo dançando Você bem sabe Eu não te prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilhar Tão bem há dias que a chuva cai Você bem sabe Você bem sabe Eu não te prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilhar Tão bem há dias que a chuva cai E se você é contigo pra viver Por viver sem amor Não tem o Cuba Eu não te prometi um mar de rosas E não prometo eu fiz Mas eu vou ser feliz Queria que você tenha intenso O quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Queria falar Ao menos uma vez O mundo inteiro com seus pés Hoje eu não teria Eu juro te daria E não há razão Pra ser tão triste Nossa mãe decide Eu tenho muito tempo para amar Você bem sabe Eu não te prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilhar Tão bem há dias que a chuva cai Você bem sabe Eu não te prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilhar Tão bem há dias que a chuva cai Balança a pavula Churrascaria dozinho da Gia Boa demais Tô chegando mais um aí Só pra recordar Que no passado Vem que foi bom demais E aí Bora dar o teu vídeo E aí E vai E deixa essa puta que eu faça Me favor Deixa isso tudo E vem brincar de amor De amor De amor Tá meu bem E lembre que existe por aí alguém E tu sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém E aí Menina linda Eu te adoro Menina pura como a Globo Sua boneca vai quebrar Vai quebrar Vai se gerar O nosso amor Deixa essa boneca faça-me o valor Deixa isso tudo E vem brincar de amor De amor De amor De amor Tá meu bem E lembre que existe por aí alguém E tu sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Eu te adoro Menina pura como a Globo Sua boneca vai quebrar Vai quebrar Mas viverá O nosso amor 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 A gente já não fala mais amor Isso A gente já não liga mais pra nada Isso Não sabe mais as minhas doidinhas Chego sendo morto em madrugada Você não é mais Como era antes Seu corpo já não quer saber o meu Você não sabe mais os meus problemas Isso E nem me deixa resolver o seu E não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe a boca E não vale a pena E nem te entender A vida não tem graça sem você E lembro quando nós nos conhecemos A vida não tem graça sem você 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 E não tem graça sem você A não tem graça sem você E eu sem ninguém Cadê você? E nunca mais apareceu Aqui E não voltou Pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? E nunca mais apareceu Aqui E não voltou Pra me fazer sorrir E não cadê você? Vamos jatear no forró Ser forró que se garante é vivo Vamos jatear Vamos jatear Churrascaria Dozinho da Gia Bom demais, hein? Bora meu patrão Gesso Doutor Vito Também tá com nós Bora, Miraíma Cuida, velho E aí? Mas não faz mal Você me calou Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? E nunca mais apareceu Aqui E não voltou Pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? E nunca mais apareceu Aqui E não voltou Pra me fazer sorrir Então cadê você? Ah, 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 ah Vamos jatear Vamos jatear Oh, banda Vem a forrozeira Se quer forró Vai ser de verdade Seu menino Vem com o cigarro É de calpé Pra todo o Brasil Vai dar mais uma Samponeiro Capricha O nome dele é Samponeiro Acordeão Pois pode, meu irmão O homem deu acordeio De ouro Vai, vai Isso Balança Pavuna Vamos jatear Moçada Boca Daí fora Vem pra cá Pode mais, hein? Tá só começando Nosso forró Ah, ah, nega Bora, Miraíma Meu irmão Coxa aí Vamos jatear Você me pede Não canta Que eu desapareça E nunca mais me procure Pra sempre me esqueça Isso Eu posso fazer Só juntar Me atender Seus pedidos E mais esquecer É bobagem É tempo perdido E ainda ontem Sudei de saudade É lendo a carta Sentindo o perfume E mais o que fazer Nessa dor que me invade Mato esse amor O que mata O ciúme Vamos jatear Vamos jatear Forroca e cigarro de ao vivo Opa, anda ver Boa de chote Uh Avisa que nós estamos chegando Seu menino Uh Isso O dia inteiro Todeio de luz Que me caço E mais o meu som De novo é de ver Em meus braços Pois esse som É ver Tem que roubo E mentira E melhor sonhar Na verdade E te amar Na mentira E aí Ah Ainda ontem Chorei de saudade É lindo a carta Sentindo o perfume E mais o que fazer Nessa dor que me invade Mato esse amor O que mata O ciúme Uh Vamos jatear Agora a Corujita Marcando presença Dançando forró Com nós Corujita Marcando presença Tão de bola Agora a Dona Lúcia Galera da Seasa Também dá com nós Tão de bola Agora o meu patrão Aliesi Sua esposa Marcando presença O rei da laranja De Seasa E aí 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 E vem de você Fica chorando por ele E pensa em mim E sabe por mim E diga pra mim Então não liga pra ele Pensa em mim E sabe por mim E diga pra mim Então não liga pra ele A ele E sabe por ele Eu lembro que eu Há muito tempo te amo E eu te amo Uh Eu quero fazer Você feliz E vamos pegar E vamos pegar O primeiro avião Vamos deixar Uma felicidade A felicidade Pra mim é você E pensa em mim E sabe por mim E diga pra mim Então não liga pra ele Pensa em mim E sabe por mim E diga pra mim Então não liga pra ele Pra ele Eu chore por ele E pense em mim E sabe por mim E sabe por mim E diga pra mim Então não liga pra ele E se mim Sabe por mim E diga pra mim Então não liga pra ele Pra ele Eu chore por ele E vou do jardim E vou do jardim Oh Rocks e garante ao vivo Oh Tô no dozinho das dia Tô bem aí Trinta e sete anos de tradição Bora meu patrão Gerson Doutor Felipe Tá com nós Haha Eita seu menino Bora vira aí Macocha do forró Meu irmão E aí Em vez de você Fica pensando dele Em vez de você Fica chorando por ele E pense em mim E sabe por mim E liga pra mim Então não liga pra ele Vem se mim Sabe em mim E liga pra mim Então não liga pra ele E sabe por ele E diga que eu Há muito tempo te amo E amo, te amo Eu quero fazer Você feliz E vamos pegar O primeiro avião Vamos destino A felicidade A felicidade Pra mim é você E pense em mim Sabe por mim E liga pra mim Então não liga pra ele Pense em mim Sabe por mim E liga pra mim Então não liga pra ele Pra ele Então já liga por ele E pense em mim Só por mim E liga pra mim Então não liga pra ele Pense em mim Só por mim E liga pra mim Então não liga pra ele Tá ele Eu só liga por ele E vamos Jotinha Vamos Jotinha O rock sem garante ao vivo É liga pra mim Tá todo Brasil Seu menino Bota mais um pra nós dançar Dozinho da Gia Trinta e sete anos de tradição Moçada boa que tá aí fora Vem pra cá Vem dançar porró Só te adanar de bom Vai na balançar Vai 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 Isso Mais uma pra nós dançar Vem Eu ligo assim Não paro de rolar na cama Pra mim tramado pra direito Comigo o coração reclama Dentro do meu peito Meu mundo mal acostumado Sozinho me tão expressado Não ligo nem pros meus amigos Usando o tom calado E fala só uma vez comigo Só uma vez comigo Eu quero te contar de novo Dona do meu povo É disso que eu preciso E fala só uma vez comigo Só uma vez comigo Eu quero te contar de novo Dona do meu povo Eu perdi o juízo E aí Eu paro de rolar na cama Pra mim tramado pra direito Comigo o coração reclama Dentro do meu peito Eu tô mal acostumado Sozinho me tão expressado Não ligo nem pros meus amigos Usando o tom calado E fala só uma vez comigo Só uma vez comigo Eu quero te contar de novo Dona do meu povo É disso que eu preciso E fala só uma vez comigo Só uma vez comigo Eu quero te contar de novo Dona do meu povo Eu perdi o juízo E não Que agora, amor Não vou pensar Se não mentir Isso importa, mundo E o que dizem de nós dois Os queimundo Sabe o que virá depois Olha a faquerama por aí, velho E aí Me gira, mando, gira Pelo espaço indiferente Aos amores do passado Aos amores do presente A alegria, a tristeza Dos que vivem como eu E o mundo Não me mexo em me contra-te Sem ter o caminho Me esperando E para o mar Só me chate E o mundo Não vai parar Um só momento A noite e depois o dia Hoje eu sou E só de ti Eu quero pra mim Seus carinhos Sim, eu devo mais Do que a própria vida Eu quero pra mim Seus carinhos Sim, eu devo mais Do que a própria vida Eu voltarei De joelhos pra ti Eu pedirei Seu perdão para mim Pra sempre E beijarei Eu te amo mais Do que a própria vida Seu perdão para mim De joelhos pra mim De joelhos pra mim O meu caminhar Tá estando em Deus Tá estando em Deus Aqui tão só De joelhos pra mim De joelhos pra mim De joelhos pra mim Só eu quero ver Votar na solidão E eu tenho que morrer E eu tenho que morrer Eu não sou nada Eu não sou nada Tanto sofrer Para aprender Eu não sou nada É assim Minha razão Minha razão Meu céu Meu horizonte Afeto A minha estrada Vara o amor E aí Jovem O meu caminhar é triste sem dor, sem você Meu céu, o dono e cor, sem teu amor, vivo a sofrer Posso fraquejar nessa esfera infinita Mas não me deixe aqui tão só Só eu quero ver brilhar de novo em meu caminho Preciso deste amor em mim Vem ver como estou, pois nada sou Sem teu viver Se for, sem não faltar Na solidão e de poder Isso aqui é forró É só pra recordar, seu menino E a minha sedução mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti por você Se tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo pra perder E a minha sedução mudou a minha vida Eu nunca imaginei que você Que quisesse em mim Eu não tenho tempo pra perder Eu não tenho tempo pra perder Paixão E vamos atirar E vamos atirar E vamos atirar E vamos atirar Eu não tenho tempo pra perder Eu não tenho tempo pra perder Porque eu te amo demais E vamos atirar E vamos atirar Eu não tenho tempo pra perder Eu não tenho tempo pra perder E vamos atirar E vamos atirar Eu não tenho tempo pra perder Porque eu te amo demais Nossa, te adoro mais, amor